E vamos de vídeo, gente, nessa segunda-feira, peixe frito, salada básica de alface, tomate e cebola, pimentão estava estragado, metade lá, joguei fora, e arroz com pequi, alho poró e cebola, aqui salmão grelhado na frigideira com cebola, e abobrinha em rodelinhas, com alho poró, cebola, azeitona, cebolinha, salsinha, aquela abobrinha básica, né, gente, olha, super fácil de fazer. Então, seria, então, abobrinha, salmão, arroz com pequi, peixe frito e salada básica, aqui eu já coloquei o salmão aqui, Jorge, com pirraça, não quer comer, então, essa posta aqui eu vou comer, vou colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de cada coisa. Também são em fome, mas eu tenho que, né, comer pra, por causa dos remédios que eu tenho que tomar, que são muito fortes, após essa alimentação, né, gente, comer mesmo forçado. Então, esse é o gentilho. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, ok? Beijo, tchau, tchau!